É com muita satisfação e alegria que estamos aqui na abertura do novo Supercaro do JS e você vai acompanhar tudo o que aconteceu e rolou com as entrevistas e olha lá, tem entrevista bacana, hein? Vamos com a gente, chega junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Poder e agora, para sempre. Amém. Cinco, quatro, três, dois, um... Seja um bom veneno! Adel, conta para nós um pouco da sua história. Sua história, sua vivência, todo esse tempo de história seu aqui com o JS e também com o Juremo, não é isso? Em 1968, eu tive a primeira oportunidade de menor aprendiz aqui nesse local, onde era uma mercearia e uma loja de confecções, onde tudo começou. Eu devo muito, muito, muito à experiência da vida, a essa oportunidade que tive e espero que outros tenham essa oportunidade nesse momento de estar reinaugurando. Um grande abraço aos proprietários, muitas felicidades e que tudo possa evoluir cada vez mais e o que nós precisamos é gerar emprego e gerar oportunidades. Contente com mais um estabelecimento, com mais um estabelecimento, tenho certeza que vai ter muito sucesso e eles são uma marca registrada dentro da nossa comunidade. Você não só como cliente, mas como parceiro também, né? Muitas longas datas a isso, né? A gente acompanhou desde o início o crescimento do supermercado JS, quando começou só com uma porta, num outro local aqui em Marechal, e chegou a esse tamanho que está aí, reabrindo novamente com muito sucesso. Nós estamos aqui com o vereador Coquinho, que já fez a sua compra, a primeira pessoa que comprou aqui, não é isso? Sim, todos os dias eu compro um coco, porque eu tenho que tomar água de coco, então, graças a Deus, mais uma vez, o supermercado que é tradição e que sempre teve em nosso coração, JS, que Deus abençoe a família, estende. Estamos juntos aí. Muito obrigado. Cezinha Ronk, vereador, presidente da Câmara de Marechal Floriano. Mais um empreendimento, mais uma geração de renda para Marechal Floriano. Isso é progresso, não é isso? Com certeza. Eu quero aqui parabenizar toda a família STEM, né? E nosso município só ganha com mais empreendimento, trazendo emprego, renda, né? E a população, com certeza, vai ganhar muito com isso. Dos 30 anos de tradição da família JS, um dos filhos do João, Johnny STEM. Johnny, quanto tempo você já trabalha e você já atuou aqui no JS? Hoje, aproximadamente, uns 15 anos já. Já começamos novo, né? Graças a Deus, o ensino dos meus pais a trabalhar. Isso é muito importante para a gente. A gente aprendeu, cresceu, e junto com a família Florianense, hoje estamos aqui novamente para servir a toda a nossa população. E vai ser um prazer para a gente receber vocês aqui hoje, porque vocês são a nossa família. É a família Florianense, vocês aqui são bem-vindos e podem contar com a gente. Vamos estar juntos aqui. Ah, é um prazer muito grande como morador de Marechal e ter a família JS de volta aqui com esse empreendimento. Já são pessoas que são conhecidas e queridas aqui no município. Eu acho que tem tudo para dar mais do que certo. Já deu certo. Já saiu comprando, né? Já saí comprando. E depois vem comprar mais. Nós estamos aqui com o patriarca da família. Família JS, João Sten. João, o que é o sentimento, João? Rapaz, o sentimento é muito grande. É uma família do JS, conhecida no município há 30 anos. Queria muito agradecer esse público hoje. Voltando novamente aí, Marechal é cidade nossa. Nós moramos em Marechal. Então nós temos que dar tudo aqui, produzir em Marechal, fazer tudo que tem direito. E botar essa cidade, ficar rica mais do que é. Eu queria dar um abraço a todos aí e aplaudir a todos que vieram prestigiar com a gente essa nova inauguração do JS. E esses novos clientes, o que você pode dizer para eles? Esses clientes aí, rapaz, muitos são conhecidos. Eu queria agradecer também àqueles que eu não conheço. Mas estamos juntos, tudo será um prazer recebê-los. E o que o povo pode esperar do JS, do novo JS? O JS hoje é o seguinte, ele, através da minha família, dos meus filhos, aquilo que eu produzi, hoje eu quero passar a mais para eles. Porque a partir de amanhã e depois, quem vai assumir o JS seria eles. Então isso é um prazer para mim. Obrigado, João. Parabéns, meu irmão. Parabéns de coração. Parabéns de coração. Nós estamos com o paroco da paróquia Santana, Padre Marcos. Padre, esse empreendimento tradicional, há 30 anos já no mercado, o que você pode dizer? Com essa reinauguração, como diz, abre aspas, venha para o novo JS, que é a nova casa, a casa é sua e dos familiares florianenses. O que você pode dizer? Eu, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por essa retomada desse supermercado. É um espaço importante para a cidade, para o crescimento da cidade. As pessoas gostam muito desse ambiente e é uma família muito acolhedora. Que Deus possa derramar muitas bênçãos para que cresça sempre mais e tenha muito sucesso. Vamos começar assim já. Antônio Bueno é assim, é uma pessoa, morador de Marechal Floriano, há 62 anos, irreverente, autêntico e original. Original como esse supermercado. E o que você tem a dizer desse novo empreendimento? JS é de volta. Graças a Deus. JS para nós, para mim, é a melhor coisa do mundo ele ter abrido isso aqui. Hoje, continuar. Juanildo, o que você pode falar, o que você pode dizer desse recomeço? Então, Cícero, esse é um momento de muita gratidão para todos nós da família. Acredito que também para o município de Marechal. Até porque durante todo esse tempo que a gente ficou afastado, as pessoas vinham sempre pedindo o nosso retorno. Até porque era uma casa um pouco menor e eles conseguem se sentir mais no aconchego deles, assim, o aconchego da família. E a gente vem, que a gente traz essa tradição de família, de acolher, de conversar, não só pensando em vender, mas também pensando sempre com os olhos de olhar para as pessoas e ter aquele carinho de recebê-los. E hoje, então, a gente realmente, ouvindo esse apelo, a gente veio trazer, então, essa proposta de novo, esse supermercado, de uma forma que eles possam voltar de novo a essa casa e se sentirem bem. O JS está aí com portas abertas para atender a todos, a todos os visitantes, turistas e também moradores que já conheciam a história e a tradição. Para você ter ideia, pelo espectador, a logomarca, o brasão, tudo foi deixado como antigamente. Foi dado uma pausa e retornaram. E esse retorno veio com muita, muita alegria e com muita felicidade a todos, de Marechá Fuliano e também do JS. Marechá Fuliano e também do Marechá Fuliano. Marechá Fuliano e também do Marechá Fuliano.